Olha, e hoje o dia foi de alegria e festa para as crianças que moram na região do Bairro Feliz, aqui na capital. Os adultos também receberam atenção durante o Natal Solidário. Acompanhe. Pula, pula, piscina de bolinha, cachorro quente e refrigerante, algodão doce e muita diversão. É assim que as crianças são recebidas no Natal Solidário do Bairro Feliz. E a criançada chegou, pulou da cama cedo para aproveitar. Sendo que começou às nove, eu acordei às seis. Eu gosto de vir para cá para comer o Natal, brincar, pular no pula-pula, ver o Papai Noel ganhar presente. É muito legal aqui, eu gosto de estar aqui. Brincar, pular no pula-pula e comer cachorro quente. O Natal Solidário já é realizado desde 2004, virou tradição aqui no bairro. No último ano, mais de 600 crianças aproveitaram o dia brincando aqui na quadra poliesportiva do bairro Feliz. Este ano, a expectativa é receber mais de 900 crianças em situação de vulnerabilidade. A dona Maria, todos os anos, traz os netos e fica feliz em ver a alegria deles. A gente não tem condições de dar, né? Eu acho muito importante essa ação que eles fazem aqui. Ela gosta dos brinquedos, do pula-pula, de tudo, álcool doce, pipoca, de tudo que eles fazem aqui. E é bom ver os filhos se divertindo assim. Sim, ela é mal dormiu. A ação, que conta também com serviços de saúde e emissão de cartões para gestantes, idosos e pessoas com deficiência, é realizada pela Associação dos Moradores do bairro Feliz e Adjacências. O Luiz Henrique é presidente da associação e faz questão de organizar esse dia tão especial para as crianças. Temos um grupo de amigos, comerciantes, que ajudam e fazem essa festa já há 17 anos. A gente tem amor no que a gente faz e tenta sempre, nessa época do ano, principalmente, que as crianças procuram, precisam desses eventos e a gente vai, todo ano a gente faz. Amor é o próximo, né?